E aí minha família E aqui quem fala é o Manu Cauê E bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Épico E minha família estamos aqui, vocês estão vendo Com as minhas asas lindamente Olha as asas que elas batem, olha que bonitinho E seguinte, caso você não tenha visto o último episódio Eu fiz o coelho gigante para a nossa casa, né? Hoje vai ter muita coisa maneira Só que antes de começar esse episódio Que eu estou esperando uma pessoa Pessoa, cadê ele? Peraí, confia em mim, mano Eu estou parado aqui por um bom motivo Só para saber onde você está Olá pessoal, tudo bom com vocês? Cadê o Jess? Jess Onde é que é a sua casa mesmo? É atrás do Minion Tá, achei, achei Mano, pose aqui comigo Cadê o Jess? Ah, está aqui Mano, eu quero que você mude a sua câmera Para a galera ver a sua roupa Que isso, tá, beleza Galera, está vendo minha roupa Galera, olha o Cauê Que roupa é essa, Cauê me responde Que roupa é essa? É de esmeralda, não é? Não, a sua ou a minha? A sua Não, a minha é de esmeralda, é Galera, vocês querem ver o Cauê mudar de água para o vinho? Vou dar um presente para ele Que isso? Não, então peraí, peraí Deixa, ah não Peraí que eu já vou até vestir Nossa, velho Que isso? Olha, mobisila Bom, mas antes de eu colocar essa roupa Eu vou pedir para a galera de casa Se inscrever no canal E não se esqueça Ó, seguinte hein, Jess Não se esqueça De metralhar o gostei, pessoal A sério, a gente está conseguindo chegar Mais de 15 mil gosteis Em cada episódio de Minecraft Épico E hoje Temos um desafio, pessoal Esse vídeo aqui, ó Olha o nosso desafio de hoje Se esse vídeo pegar 15 mil likes No primeiro dia Se esse vídeo pegar 15 mil likes No primeiro dia Eu vou fazer uma coisa No próximo episódio Épica Eu não vou falar o que é Por causa que senão Eu vou estragar a surpresa Então, deixa aí no ar Se vocês deixarem 15 mil likes Eu mostro a surpresa Mega secreta Eu vou falar que ela é Gigantescamente gigante Só isso Apenas o que eu vou falar Então, deixa o tapão aí E vamos lá, né Agora vamos vestir a nova armadura Que o Jess me deu aqui Que é do mobisila E, que isso? Olha, que boa Caraca, eu adorei Que ela é rosa, né Combina com meus olhos Meus olhos É meio roxo e preto, na verdade Sim Caraca Nossa, Jess Ela é bonitaça Não, peraí E ela dá poder? Ela é forte? Mano, olha as características dela aí Não, ela tá tudo massa Dá um tap em mim, vai Dá um tapinha aí Vou te dar de ultimate Caraca, eu tô Nem dava nem pra bater, mano Nossa, então eu tô com a armadura Mais OP do Minecraft, cara Que isso? Deixa eu ver se eu consigo te bater Com isso aqui Vem cá, rapidão Tá, tô descendo Que isso? Isso aqui What? Também não dá Nossa É motosserra É motosserra gigante Bom Isso é um machado gigante Jess, por que eu trouxe você aqui? Me pergunta Ah, porque eu tenho que construir alguma coisa Você tem? Não, não, não Você acha que eu ia fazer isso com você? Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Você acha que eu ia... Jess, eu gosto de você pelo que você é, Jess Tá vendo? Não é porque você tem essa espada Não, espada não Não é porque você tem essas... É... Eu esqueci... Eu tava... Essas... Não, Antena, é... Ah, eu esqueci essas asas de... De fada Que eu... Que eu queiro... O mal de você Eu te amo, Jess É isso É bom trabalhar O que você quer que a gente faça hoje? Seguinte Como eu falei pra você no último episódio A gente conseguiu fazer o nosso... É... Como é que você sabe? Mano... Tá tão visível assim a minha passagem secreta? Não, o Spock me mostrou Ah, tá bom Eu ia falar... Meu Deus, eu ia falar a passagem secreta agora Aí o Jess... Ah, desculpa É, eu ia falar... Como ele descobriu? Ah, tá bom Me perdoa, me perdoa Tá bom Não, não Que incrível Gostando da minha passagem secreta? Nunca suspeitei Não, mas ela é boa, vai Ela não é tão ruim Não, não, não Mas de verdade, de verdade Eu... Eu no vídeo dele... Não sei se você olhou no meu vídeo Ou no vídeo dele Eu perguntei Uai, mas como é que ele entra na casa do Cauê? Júlio que eu falei isso Não, então é boa Aí ele te mostrou Sim, então Galera, hoje a gente vai fazer a parte de baixo aqui da cenoura A gente vai ter que descer Por isso que eu trouxe o Jess Não, não é pra você construir, não É pra você quebrar É, eu precisava de gente pra quebrar mesmo Deixa eu só fazer aqui Que forma pá Pra gente poder tirar Eu também quero tirar Essas... Essas... Pode tirar isso aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui, ó O Jess tem tudo, cara Caraca, meu Eu tô me sentindo... Meu Deus Que isso? Olha... Não, não Cara, qual que é... Ah, Jess Eu não posso usar uma dessa, velho Não tem graça Uai, mas aí sim Eficiência A gente vai trabalhar mais rápido fazendo isso Não, não Mas eu já perdi todos os blocos aqui, ó Tá, pera aí Não, você realmente tem que se controlar Com esse bagulho aí É, então Eu tô tentando Vai, é... Vai fazendo o bagulho... O buraco aí Que eu vou fazer uma parada aqui em casa Pra você aqui Pera aí Tá bom, beleza Eu tô... Eu vou continuar tampando aqui Que, velho Eu quebrei é tudo Vou quebrar aqui Pera aí Nossa Nossa, ainda bem que... Eu adoro esse negócio de voar, cara É muito, muito bom Deixa eu voltar pra cá Voar, voar Subir, subir Tá, depois eu tiro essa neve aí Que eu tô vendo que vai ser impossível Vamos descer aqui, ó Agora a gente vai precisar de picareta Beleza E, Jess A minha ideia A minha ideia é fazer o seguinte É fazer um lugar pra gente descer Talvez com teletransporte Ou descer com alguma coisa bem maneira Então eu tô vendo aí Pra você, vai O que que é isso? Ai, é... Caraca É tudo mobzilla Nossa Quanto machado eu te dei? Não, essa é ultimate Você me deu dois Pode ficar pra você Os dois? Pode Que isso, Jess Não, tá Vem cá Vem cá Que agora Eu acho que eu já abri uma área boa aqui Dá pra gente continuar construindo aqui Eu acho que aqui é um bom lugar, hein Que que você acha? Eu deve... Beleza Eu acho que tá bom Que a gente precisa também descer lá no final No finalzão Eu quero isso aqui pra mim, mano Que que é isso aqui? Hercules Beetle Isso aqui pra mim é útil, mano Eu vou pegar pra mim Eu acho que ele dá negócio pra Big Berta Eu acho Ah, pode... Pode pegar Ó, a gente vai precisar fazer A minha ideia é fazer o seguinte Como eu quero fazer um negócio subterrâneo Eu vou fazer uma área central Que vai ser onde a gente vai descer ali do... Da cenoura E aí eu vou fazer outras portinhas Por quê? Eu quero juntar a minha casa A sua A do Spock A da Maleira E eu quero fazer tudo isso por baixo Então a gente vai fazer uma... Vamos dizer que um formigueiro Já viu um formigueiro? Um formigueiro? Como é que funciona? Sim, sim, é Tudo conectado por túneis Sim, sim, sim Exato A gente vai fazer tudo por túneis E aí vai ser bem bacana A galera vai curtir pra caramba E... Opa! Ó E aí esse diamante aí? E esse diamante aí? Diamante Diamante Caiu um diamante aí, safado Não Ah, caiu mesmo Tô com... Ué Mas diamante nessas camadas? Pode ser fake diamante, será? Tá Ah, mano Diamante que pra mim é inútil se quiser É parceiro Ih, ó Que isso Tão ostentando Eu sou rico Tô podo de rico nessa série Na verdade É porque sabe Não sou humilde mesmo, não Não, pra ter essas espadas, né Pra ter essas espadas Ó, isso daqui você também vai usar, ó Achei mais pra você Ó, tem mais diamante aqui, cara Que isso? Não, não Esse aqui pode... Pode quebrar? Pode O Jazz é... Ele quer as coisas mais... Mais loucas do Minecraft, cara Que engraçado Tá, minha família É o seguinte Eu acho que a gente vai abrir um pouquinho mais aqui E quando a gente tiver aberto mais, né Mais um pouco A gente volta O que você acha de essa? Faz o seguinte Puxa a vinheta Puxa a vinheta Puxa Puxa, peraí Puxa a vinheta Vamos lá Bom, família Terminamos de fazer as coisas lá embaixo Já conseguimos fazer o número de blocos que eu quero Agora Vamos pegar as doles E trazer os baús lá pra baixo Então Só pegar aqui um baú Nossa, isso vai ser um pouco... Deixa eu pegar aqui Eu tenho um lá na minha casa Vou pegar um pra mim aqui Tá bom Ai, tá Eu vou colocar ele aqui Depois a gente arranja um lugar melhor pra ele É só mesmo pra ser mais rápido, né Sobe, sobe Deixa eu vir aqui Pega os baús Nossa, tem baú pra caramba aqui, cara Sério Você tem dole lá Eu achei a minha dole aqui, velho Peraí Tem dole Tá, beleza Dole Dole, guarana, dole Pronto O melhor Beleza Tô trazendo aqui Tudo Tudo na rapidez Deixa eu pegar aqui, ó Caraca Tô chegando, tô chegando, tô chegando É isso que eu odeio da dole, cara Toda vez que a gente pega dole A gente fica com lentidão É muito ruim, cara É muito ruim isso Ah, mas é o preço, né, mano Eu acho que... É verdade Peraí, deixa eu botar isso daqui Aqui Vai, vou pegar o baú Que você tava Só pra mostrar uma coisa, galera Ó, eu tentei fazer É, se não me engano Quatro pra cada lado Então tem um, dois, três, quatro E de... É, vamos... Não, peraí Largura É, de largura Eu tentei fazer quatro E, na verdade, quatro... Não, vamos lá Tá difícil Tá difícil Tá difícil Quatro... É, na verdade... É, não, até o centro Na verdade tem nove Se você considerar que... Não, então, então O centro é nove, né Então, basicamente São quatro desse lado Quatro desse lado São cinco desse lado E cinco do outro lado Essa é a nossa ideia E aí, o que eu quero fazer? A gente pode abrir Uma passagem pra cá Uma passagem pra lá Uma passagem pra lá E vai ligando a casa da galera, né E aí, aqui embaixo A gente pode, sei lá Tentar fazer alguma coisa de... De... Eu quero também trazer energia pra cá Porque a gente tá faltando energia também É bastante importante a energia E, enquanto isso Deixa eu pegar as dólares ali Você quer energia? Você tem energia já? Um energético Que isso? Ô, Jetson Você não mostrou a tua casa até agora Oi? Eu não vi tua casa até agora Uai Depois você me mostra, hein Safado Me mostra mesmo? Vai lá conhecer minha casa aí É bonita? Antes de acabar assim A gente faz um tour lá Tá, beleza Deixa eu subir aqui Porque eu quero... Vai que, né Vai que é bonita Vai que eu copio Oi? Tô zoando Não, vai que você me rouba O quê? Você acha que eu preciso... Tô brincando Tudo que tem lá Pode ser usado por qualquer um Eu deixo Não, relaxa Que aqui, mano Aqui é baixo memória Você não conhece Que alguém é louco Ah, toma mais um presente Pra você Ô, Jetson Ô, Jetson Ah, que isso? Presente? O cara... Caraca, Jetson Tem que ter... Ah... Que isso, mano Eu tô abismado Tô abismado Ele tem muita maçã dourada Ô, Jetson Mas você tá subestimando o Cauê, velho Você não conhece o Kaká, velho Só pra você ter noção A minha casa Antiga casa Você foi lá Ela foi feita com petróleo Cara, é a coisa mais... É sério Quando você construir coisa com petróleo Você vai ver quanto que é difícil É muito difícil Ah, é bom que você ia pra cá, mano Só você tava longe, velho Então, é... A galera pediu bastante nos comentários E eu falei Ah, não Eu vou ter que ir lá, né Porque eu tava muito longe Eu tava me sentindo sozinho Bem mais legal você aqui, mano Bem mais legal Tá, eu tô tentando achar comida Ah, aqui Eu tenho comida aqui Boa Você quer comida ou tem? Peraí que... Não, não Peguei aqui já Já peguei o sanduíche O sanduíche é muito bom, cara É sério O sanduíche enche quase metade da vida Não, é Ô, valeu Carninha É do Midas daqui? Oi? Ah, moleque Você é de vaca, rapaz Respeita Pega a última dolinha aqui, vai Pega a última dolinha Deixa eu subir Ai Ai Beleza Deixa eu descer aqui Tá, vamos lá Seguinte Bora lá Peguei aqui Tô descendo Tô descendo Bora, bora Bora Aí Última dolinha E vamos colocar aqui o último au E Seguinte, galera Já trouxemos todos os baús Agora só falta mesmo a gente começar A construir as coisas aqui embaixo Só que antes disso Eu quero conhecer a casa do Jazinho Ghost Então, Jaz Beleza É pra cá, vem cá Que casa bonita Minha casinha Da Malena Minha casa Essa é Bonita Minha casa é essa aqui, ó Nó Cadê? É o Midas aqui fora Com bigode É o Midas com bigode Midas descolado Que da hora By Kronos Gamer Ah, é aqui? Olha Aqui, isso Opa, pera aí Vou botar na porta Pera aí Você já tinha uma fornalha dessa Não tinha? Vou bater na porta Pera aí, ó Pera aí, não Deixa eu bater na porta Ó Oi Ai, fechou Tem qual não Oi Caraca Você conhece essa fornalha, né? Ah, não Cadê? Ah Caraca Você tem quatro Véi Ah, meu filho Eu tinha muito mais Na moral Eu demorei muito Pra pegar essa fornalha, cara Nossa, véi Que isso Vem cá Aqui nós temos as nossas vacas Olha Da hora Aqui nós temos as minhas arvas multiplicadoras Olha só Árvores do quê? Multiplicadoras Que que é? Ah, Mobzilla Olha Que da hora Olha que atracia Que tá multiplicando, mano Mas não entendo O que que faz essas árvores? Elas multiplicam Ficam crescendo? É, você coloca o que acontece Quer ver, ó Vou quebrar uma pra você ver, ó É, vou pegar aqui uma outra serra Você põe o bloco que você quer multiplicar Fizemos que eu quero multiplicar Essa folha, tá? Você coloca ela aqui E aí você coloca Essa árvore aqui depois A árvore tem que ir depois o bloco Aí quando ela crescer toda Ela vai multiplicar Igual multiplicou Qualquer bloco que você quiser Mas usando esse negócio aqui Do Mobzilla Escape? Não No caso eu usei esse bloco Do Mobzilla Multiplicou o bloco Do Mobzilla Você multiplicou qualquer bloco Do Minecraft Quando a árvore crescer Ela vai começar a multiplicar Ah Mas como é que você fez isso? É só colocando o chão? É Tá Pode pegar pra você Toma aqui, ó Você multiplica lá na sua base Ah É uma árvore diferente É, diferente Não, não é qualquer árvore não Toma aqui um bloco Pra você multiplicar lá, ó De Mobzilla Aqui, ó Ah, depois você... Tá Beleza, deixa eu guardar aqui Caraca Qual que é a sua espada? A minha espada é uma De Two-Mate Sword Ah, não, não Então você tá cheat-made Boa, boa, boa Boa Ó, tô vendo aqui Tem mais coisa Da hora a casa Aqui, ó o Midas Oi, Midas Tudo bem? Qual é esse pretinho, Midas? Tem o Lucky Villager aqui também, ó Oi, oi Ah, ele tá feliz Oi Ah Esse aqui é o Lucky Villager Eu tenho conhecido como Zé Bostola Deixa eu ver Zé Bostola? Ah, ok Oi, Zé Bostola Tudo bem? Prazer, calma aí Ah, esse aqui é o meu mapa da Big Berta, olha Vem cá pra você ver Oh, da Big Berta? Você vai tentar ir pra Big Berta? Quando eu tiver tudo isso aqui completado Eu vou conseguir craftar a Big Berta Ah, que da hora, Jess Ô, depois eu quero te ajudar, hein Pô Não, eu vou te ajudar a fazer a sua E o seu mapa também Ô, fechou Ó, galera Eu curti pra caramba a casa do Jess Só que Jess Eu vou falar um negócio pra você, hein Daqui a pouco Ó, dá pra Olha, aqui embaixo Dá pra gente com a coisa ligar É aqui que eu vou ligar Não, eu acho que eu vou Eu vou Depois eu crio uma parte aqui E a gente faz o ligamento Mas, pessoal É isso A gente deu uma olhadinha aqui na casa do Jess Uma casa bem bonita Ó, Jess Eu vou deixar aqui Pera aí Eu vou deixar alguma coisa que lembre eu Pera aí Deixa eu ver se tem alguma coisa Jess Eu vou deixar a coisa mais importante que eu tenho Pera aí Calma Obrigado Calma, calma Você vai ver, Jess Ó, não, é sério Essa aqui é, ó Um dia eu vou Eu vou tentar pegar outra Pra ter lá em casa Mas enquanto eu não consigo Pode ficar pra você Ah, obrigado É a cara da Hidra, cara A Hidra é do mal É do mal Ô, Jess Eu vou lá, então Achei muito legal, mano Muito obrigado Muito obrigado por ter Participado do vídeo Aí a gente vai continuar construindo, pessoal Se vocês quiserem mais episódio Minecraft épico Não se esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E no próximo episódio Terá A nossa surpresa épica Então deixa o gostei Pra saber E é isso Espero vocês Tamo junto Falou E tchau Falou, galera Fiquem com Deus Tchau